E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e estamos de volta com a lenda dos campeões, jovens. Fiquei um tempo parado, me desculpem muito por isso, tá? Eu estava aí resolvendo algumas situações pendentes aí no GTA e em alguns outros jogos e tal. Se vocês não viram, coberturas completas no canal, jogos novos, fim de algumas séries, enfim. Muita coisa acontecendo, mas estamos de volta. Aqui estou eu brincando com esse Pokémon gigante que eu sempre esqueço o nome. E galera, no vídeo hoje a gente vai se preparar para mais um andar da torre. Lembrando que esse final de semana tem o último ginásio para enfrentarmos, certo? Que é o ginásio da terra, mas até lá a gente precisa se preparar para a torre, porque a torre está dificílima. E eu recebi nos comentários que eu tenho que levar Pokémons de grama para a torre. Ok, então, jovens, a gente vai começar então, a gente vai se teleportar para aqui na região do ginásio da terra, porque é um lugar que eu não lembro de ter explorado muito. E a gente vai procurar Pokémons da grama. Essa é a parada desse vídeo, jovens. A gente vai dando um rolezinho, eu montei um time ali mais ou menos equilibrado, Pokémons de nível 20 a 50. Vamos ver o que a gente encontra de Pokémons do tipo grama para enfrentar o andar que a gente está preso lá na torre, certo? Antes da gente ir para o último andar, o andar do Steve, o andar mais todo poderoso de todos. Deixa antes de tudo eu escavar aqui, porque eu fiquei preso, jovens. E galera, aliás, eu não sei, vocês que acompanham a série em outros canais sabem me dizer se alguém já conseguiu concluir a torre lá? Alguém já conseguiu pegar todos os andares da torre? Eu não sei. Eu estou indo agora pegar os Pokémons de grama, porque eu vi os comentários de vocês. E me desculpem que rolou um pouco ali no TeamSpeak. E aí eu acho que vazou o áudio, né? Vocês me perdoem por isso. Enfim. Bom, simbora então. Eu estou aqui dando uma explorada no mato. Espera aí. Mano, que lugar horrível, hein? Para andar, caraca. Todo lugar é todo cagado, mano. Eu estou limpando terra loucamente. Ele quem passar vai ficar pegando um monte de terra inútil. Tá, eu quero achar Pokémons de grama. Pokémons graminios. Tem alguns treinadores por ali. Tem um teriursa aqui, que não é o que eu quero. Bem bosta esse lugar. Bem, bem, bem bosta, hein? Deixa eu dar um barra spawn... Não, vamos dar barra home home aqui. Eu volto para a minha casa, né? Deixa eu comer alguma coisinha aqui. Um porquinho assado. Beleza, a gente vai dar a volta por fora. Vai pular na água e vai andar em alguma direção por aqui. Eu sei que aqui na... Ah, na região da casa do pessoal tem bastante Pokémon maneiro, né? Deixa eu ver se eu consigo pular daqui direto na água. Sem morrer, Patife. Ok, belíssimo mergulho, jovens. Sou quase um mergulhador profissional, velho. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou andar aqui pela região da casa da galera. Porque eu estou ligado que aqui tem Pokémon para cacete. E do estilo grama, eu acho que talvez eu encontre bastante coisa aqui. Eu não sei exatamente que Pokémon de grama que eu vou pegar. Mas eu acho que eu vou montar o time com os quatro primeiros Pokémon de grama que eu ver na minha frente, certo? Eu não vou ficar muito tipo... Ah, não. Esse aqui é ruim. Eu vou pegar tudo de grama que eu ver. Não inseto grama. Porque eu ia ver uns Beedrill voando aí. E quase me enganei. Beleza. E aí, quando eu terminar de achar todos os de grama, eu volto com vocês aqui. Que isso? Tem uma Rips ali. Tem Ratatá aqui. Ó, eu vou ter que ir andando. Eu vou ficar andando aqui nessa direção mesmo, sem parar. Uma hora, eu acredito que eu encontro todos os Pokémon de grama que eu preciso, né? Tipo... Ah, e tem o Venonate, né, mano? O Venonate, eu acho que era um legal. Eu tô tretando. Eu nem sei com quem. Um Ekans contra o meu Lapras. Ah, Lapras. Dá um Brine aí que já é o suficiente, já. Beleza. Eu acho que eu vou deixar... Bom, pode deixar o Lapras ali em primeiro mesmo? É. O negócio vai ser dar um rolê. Eu volto com vocês aí na gravação. Quando eu tiver encontrado ou algum Boss, né? Boss, eu sempre volto. Ou algum Pokémon de grama que eu pretenda capturar para o meu time. Ó, o Erectabus. O Erectabus é um bom Pokémon também, mano. Não quero pegar ele, não. Pelo menos não agora. Porque é dia de se eu precisar pegar um Electifier, eu pego ele, né? Eu tenho o Magmizer lá. O Magmizer aparentemente é bom para pegar o Magmar lá, enfim. Né? Bom, pessoal. Vou então dar esse rolezinho aí. Vou cortar aqui a gravação por instantes. E eu volto com vocês quando eu achar aí então os Pokémons de grama. Galera, voltamos. É o seguinte, moleque. Eu estava aqui procurando Pokémon de grama. Aliás, capturei vários. Eu já mostro para vocês. E aí eu achei um templo. Esse templo que está atrás de mim aqui, mano. E a gente vai explorar ele. É o seguinte. Assim que eu entrei aqui, esse corredor era fechado, tá ligado? Aí eu mexi nessas alavancas. Aí abriu essa passagem aqui, tá ligado? E aí eu vim nela, mano. E aí eu comecei a levar flechada no Brioco. Que é provavelmente aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desarmar. Puta, pior que eu estou, mano, ferrado. Porque eu estou carregando um monte de bosta aqui. Deixa eu trocar umas merda aqui. Um monte de merda aqui que eu peguei, velho. Que raiva. Porque na verdade eu estava pegando Pokémon, né? Eu estava cagando para fazer qualquer coisa aqui. Eu achei um monte de coisa, ó. Um monte de item e tal. Beleza, vamos passar. Eu acho que eu preciso... Aí, boa. Desarmei uma armadilha. Vamos lá com cuidado, mano. Porque tem... Ó, tem um baú aqui. Mas por que tem essa... Essa... Ah, tá. Ai, ai! Tá, beleza. Tem mais uma armadilha ali. Eu acho que é só eu bater aqui. Que eu quebro ela. E aqui é o baú com os itens. Não tem bosta, né? Eu não vou pegar nada disso. Estou cagando. Ah, mas e aí? É só isso mesmo? Sério? É só isso? Eu vim nessa trap toda para não ter item, velho. Ah, não. Eu peguei os itens de volta. Bom, beleza, pessoal. Deu para pegar algumas coisas aqui? Deixa eu dar um barra spawn. Eu estou no meio do nada oficialmente. Eu não faço ideia de onde eu estou. Fui andando pelo meio do mato e eu cheguei aqui nesse meio. Vamos ver o que eu capturei. Nem eu sei o que eu capturei, para ser bem honesto. Deixa eu olhar meus pokémons. A gente vai ver que time de grama que a gente consegue montar. Eu vou lá treinar esses pokémons de grama. E ainda hoje a gente vai tentar desafiar aquele andar do ginásio com os pokémons de grama. Se eu sentir uma pressão, se eu sentir que o bagulho está dando certo e está rendendo, a gente vai para cima dos caras, né? Bom, vamos começar por aqui. Eu peguei o Eevee. Ah, eu peguei o Eevee, mas ele não é grama. Calma. Deixa eu tirar o lápis e colocar o Scyther. Me falaram que ele é bacana nessa situação. Eu peguei o Weapon Bell. Certo? Cadê o Venossauro aqui no time também? Ok? Então, por enquanto, vai ser esse time aqui. O Xp Shard está com o Pikachu. Eu vou comer um ranguinho. E a gente vai lá para a torre, jovens. Então, barra, home, torre. A gente nasce daqui. Se dropa. Se dropa, filho. Se dropa, filho. Se dropa, filho. Beleza. E agora, vamos lá para a torre enfrentar o andar ali e treinar com o Golem. Essa é a parada. A gente vai treinar com o Golem. Ah, é. E por enquanto, eu preciso... Espera aí. Deixa eu pegar o... Ai, porra. Eu esqueci de... Putz, espera aí. Eu preciso sair daqui antes de qualquer coisa. E eu preciso... Não. O Eevee vai ser o último, tá? Porque o Eevee, na verdade, eu tenho pedra da grama. Eu nem sei se ele vira alguma coisa com a pedra da grama. Mas eu acredito que sim. Então, vamos chegar só lá no último andar e vamos escolher um dos pokémons para treinar só. Sobe mais um andar. Eu vou tentar pegar nível mais ou menos 80 com todos... Não, 60. Acho que tá bom. Vamos ver. Espera aí. Eu só vou saber quando eu chegar lá. Já passei pelo Maxon. A Nanda está aqui. No mesmo andar que eu, coincidentemente, né? Ok. Vem aqui no computador. Deixa eu guardar todo mundo aqui. Ah, não. Espera aí. O Pikachu. Deixa eu pegar o XP Share e colocar no Weapon Bell. Ok. Aí eu tiro o Venossauro. Eu tiro o Pikachu. Na verdade, eu não quero eles aqui, não. Quero eles separados. Porque eles são os pokémons que talvez eu use aqui, né? O Golem é quem aguenta a primeira treta. Esse é o time que eu quero para a treta. A Nanda está ali treinando. Deixa eu ver se eu consigo subir o andar e ir treinando com o Steve aqui em cima. Eu acho que o Golem talvez aguente matar o Raichu dele. Só para ter certeza. Espera aí. Eu vou dar o Earthquake no Raichu dele. Ai. É, eu machuco bastante, né? Mas eu morro também. O Weapon Bell dá um Folha Navarra. Ai, morri. Tá. Não, o ideal não é vir aqui, não. O ideal é realmente não andar de baixo com ambos os pokémons, né? O Pedra e o Grama. Mas a Nanda está ali na treta. Será que a Nanda vai ganhar? Acho que essa... Olha, a Nanda vai ganhar, velho. Caraca. Olha, o cara tem um Blastoise. Bom saber. É, o foco dele é meio que água e tal, né? Olha, acho que acabou a da Nanda. Então bora a gente para a treta com ele. Entra o Golem, dá um Earthquake. Beleza. Não vai dar para matar. Eu preciso de mais pokémons de pedra aqui fortes para matar esses bichos chatos. O Weapon Bell dá... Não, o golpe é errado. Cacete do ataque errado. Ah, mas o Weapon Bell aguenta a treta. E ele morreu mesmo assim porque eu fui burro. Tá. Pokémons errados. Ahm... Deixa eu ver. Será que o Venossauro aguenta? Puta, a Nanda vai para a treta. A Nanda aguenta bem mais que eu. Caraca, esse vai ao Pum da Nanda. Velho, eu vou perder essa liga muito feio, né? Muito feio, mano. Vai ao Pum da Nanda, nível 90. Ah, essa é a evolução do Ife que eu quero. Demorou. Eu nem estudei, na verdade, esses pokémons que capturei. Eu precisava dar uma lida sobre eles. Se eles evoluem e tal. Caraca, eu acho que é o Lifion. Acho que a Nanda vai ganhar, hein, mano. Ela está bem melhor que o cara. E é pokémon de grama aqui mesmo na parada. Aí vem o Golem de pedra. Ih, caralho. O Golem é uma péssima opção aqui, pelo jeito, hein? Oi, é uma tortuga, velho. Eu queria muito achar esse bicho. Uma vez eu trombei um dele e não capturei, velho. Ele é irado, esse bicho. Uia, tamanho dele. Caraca, o Blastoise do cara é muito forte, brother. Vamos ver o que a Nanda vai fazer agora. Blastoise contra Blastoise. Aí ganhando por nível, né? Vamos lá. Ih, a treta está boa, rapaz. A treta está boa, rapaz. Ó, aí vem um Fins, vem um tubarãozinho. Não, vem um Mantine, né? Fins é o nome do cara, besta. Vem um Mantine. É, só pokémon de água, mas tem que montar o time full grama aqui, né? Aí vem um Electivar e, porra, ela vai me matar. Que fácil, hein? Ih, ou não. Ou acho que vai. Puta, olha só. Ah, que droga. Fui quase, mano. Nanda mandou benzão. Eu vou entrar com o Golem. Eu não quero chegar lá, não. Aqui eu estou só para treinar. Ah, mano. Porra, por que não deu o Earthquake? Ah, velho. Que errado, mano. Agora já era, caralho. Ah, já era, já. Vou tomar uma sova aqui. Eita, porra. Eu não estou passando do primeiro pokémon do cara, velho. Meu Deus, brother. Que chacina. Caraca, mano. Eu não sei se eu preciso par esse time de grama. Eu não sei o que eu preciso fazer. Eu estou bem na dúvida mesmo, assim. A Nanda está bem, bem munida ali, né? Eu estou bem ferrado. Deixa eu ver aqui em cima o que eu consigo fazer. Ah, aqui em cima eu ainda faço um estraguinho, né? Ah, vai vir esse bichão agora. Eu vou conseguir dar uma canseira. O Luxray também eu dou uma canseira com o Golem. Ó, o Golem vai lá e vai dar mais um hit. Ok. Logo ele vai lá e vai dar outro hit. Ok. Beleza. E aí vem o Ampharos. Ah, o Ampharos. Olha, olha o Golem sozinho vencendo a treta aqui do andar de cima. Electabuzz gigante. Golem gano de geral, velho. Aí vem o Epimbel, agora entra. Dá o... Não, não é Growth, burro. Toda hora eu dou ataque errado, viado. Aqui, resolve... Ih, não aguenta. E o Venossauro? Venossauro, Folha Navalha e não aguentou também. Eita, beleza. Bicho piruleta. Tá, mas aqui por enquanto aparentemente é bom para treinar, né, Jorvins? Bom, galera. Estou montando esse time de grama. Eu honestamente ainda não sei muito bem o que fazer. Eu preciso evoluir lá o Eevee. Vamos ver o time grama que eu consigo montar, então. Não, porra. É no computador. Eu estou meio lesado, né, velho? Faz tempo que eu não jogo Minecraft. Deixei ele no computador. Vamos montar o meu time aqui de grama. O Scyther não é grama, né? O Scyther é inseto, mano. Não está certo esse Scyther aí. Tá. E eu preciso de... Talvez o Snor... O Snor... O Snor... Eu estou ligado que aguenta a treta aqui. Por enquanto, será que eu não tenho outro grama. Né? Né? É isso mesmo. Não tem outro grama. Ok. Vamos lá para a nossa casinha. Para o nosso barraco. Eu vou evoluir o Eevee para começo de conversa, né? Guardar esse monte de item também. Porque ia ser uma bosta vencer. E, galera, estamos chegando aí perto de domingo quando a gente vai poder capturar a nossa última insígnia e treinar para a grande liga Pokémon. Certo? Eu não lembro a data da liga. Eu não lembro se o pessoal já combinou a data da liga. Mas eu informo vocês. Mas como eu estou jogando bem menos que o pessoal e a liga, os pokémons vão ter níveis diferentes. Eu vou tomar uma bela sova na liga, né? Eu estou completamente ciente de que eu vou tomar uma bela sova na liga. Então, eu espero que vocês estejam preparados para me ver sofrendo, né? Não fiquem bravos aí. Porque eu vou apanhar pra caralho. Eu vou perder bem rápido. Eu juro que no começo da série eu tinha esperança. Mas aí acabou que, né? Muitas outras coisas. E aí acabou que eu não vou levar. Muito jeito pra coisa, né? Beleza. Aqui estão os temes. Onde é que está o baú Pokémon? Acho que é esse aqui. Não. Não. Acho que é esse aqui. Então, é. Ó. Pedra da folha eu tenho aqui. Deixa eu guardar o Poison Barbie que eu peguei lá. E pegar a pedra da folha. Ok. Aí a gente dropa o Eevee. Eevee. Pode sair. A gente pega isso aqui. E substitui pela pedra. E põe a pedra aqui. Ok. E aí eu dou a pedra pro Eevee. E ele vai evoluir. Por que que você... Eevee. Não é essa... Não é assim que você evolui? Ué. Isso não é com a pedra da folha igual. Oxi. Me perdi. Cara, eu realmente preciso estudar. Então, pera aí, pessoal. Antes de finalizar esse vídeo, eu já volto. Bom, galera. Voltei. Então, vamos lá. É o seguinte. O Eevee. Pro Eevee evoluir, eu preciso achar uma Moss Stone. Certo? Então, não é a Greston. É a pedra do Moss. Do Musgo, né? De alguma coisa assim. Então, o Eevee, por enquanto... Foi uma boa opção pegar ele? Foi. Mas não ainda. Porque ele precisa... Eu preciso de uma pedra que eu não tenho. Eu já olhei aqui, pra ter certeza. Mas, absolutamente, eu não tenho a tal da Moss Stone. Eu tenho algumas outras pedras aqui. Eu tenho aqui, ó. A pedra da folha. Eu tenho um pedaço e tal. Mas não tenho a Moss Stone. Certo? O Scyther não tem vantagem nenhuma lá naquela treta. Apesar de ser um Pokémon bem legal. Então, também não foi uma boa opção. Pelo menos não pra aquele andar da torre, que é o que eu quero. Então, também não adiantou nada capturar o Scyther. O Epping Bell é uma boa. Ele evolui com a Pedra da Grama, que eu estou aqui na minha mão. Ele vira Vectrebell. Só que ele tá no nível muito alto. Eu já capturei ele no nível muito alto. E isso é uma bosta. Porque agora ele não aprendeu grande parte dos golpes dele, que ele aprende do 42 pra frente. Que são os melhores ataques dele. Na verdade, ele aprende um bom ataque dessa forma, que ele já tem. Mas o ideal não é dessa forma que ele tá. Então, grande bosta. Então, no final das contas, de todos que eu capturei, não adiantou nada. Êêêê! Pois é, jovens. É o seguinte. Tem uma lista de Pokémons de grama. Eu vou ver se eu coloco ela na tela aí agora. Até o final do vídeo. Ela vai ficar passando. Então, talvez vocês não me vejam. Pra quê? Pra vocês me ajudarem a decidir e caçar que Pokémons que eu tenho que pegar. Então, como que eu vou caçar eles? Como não tem um lugar fixo pra eles ficarem. Eu preciso, tipo assim. Ah, Patife, eu vi o Youtuber tal capturando o Pokémon tal no lugar tal. Tá ligado? E aí eu vou lá e corro atrás desse Pokémon tal no lugar tal, do jeito tal. Beleza? Aí a gente consegue... Enfim, se localizar melhor e jogar melhor. E aí montar um time. Desse time inteiro que eu peguei, não adiantou nada. Tá? Foi realmente... Foi um tiro na culatra aí. Mas a gente tem que ir desenvolvendo aqui. Tem que ir correndo atrás das coisas. Eu vou jogar bastante agora até a liga. Tá? O tempo tá bem curto por causa das reis de GTA, por causa de GN e coisas. Mas eu não esqueci da série do Pokémon. Aliás, é uma das minhas séries favoritas. É um dos meus jogos favoritos. É uma das coisas favoritas que eu tô gravando. Então... Ó, minha torre com a... Ó, que da hora. Minha torre com a asa. Fica bem legal, hein, mano. Se eu posicionar direitinho aqui. Ó, ó, ó. Caraca, mulher. Que louco. Então, beleza. Eu espero que tenham gostado de mais desse vídeo. Mais desse episódio. Capturando e se aventurando. Ah, eu matei alguns boss. Eu mostrei pra vocês. Matei uns boss. E ganhei o gancho de armadilha. Não, o gancho de armadilha eu peguei lá. É inútil essa bosta. Tchau, gancho de armadilha. Eu ganhei o HP Up. Eu ganhei Orb. Eu ganhei Venoshock. Will-o-Wisp. Flamethrower. Recuperador de queimadura. E só, né? Acho que só. Beleza. Então vamos lá guardar no nosso negocinho. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que assistiram ele até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Eu acho que eu trago Pokémon amanhã de novo, se tudo der certo, na sexta, no sábado e no domingo. Beleza? Que agora é a etapa final de treinamento para o grande campeonato. Antes de acabar, deixa eu só dar um rolezinho lá na base. Pra mostrar pra vocês o nosso time que por enquanto tá indo pro competitivo. Os melhores Pokémons que eu tenho. Por enquanto que eu tenho. Eu vou falar mais de seis Pokémons. Porque não sei ainda exatamente qual time que vai depender das desvantagens e desvantagens de cada treinador. Mas a princípio, só pra vocês terem uma noção. Temos Charizard, certo? Dia de Pedra é o Golem, sem sombra de dúvidas. Temos o Salamence também, que ele também tá indo pro campeonatinho. Dos Pokémons de Pedra, eu tô em dúvida, na verdade, entre o Gigarit e o Golem. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. De Água, a gente tem o Empoleon, o Gyarados. E entre nessa quebrada aí, nós temos também a situação do Lapras. Que é um Pokémon de gelo muito bom, certo? E deixa eu pôr aqui também o Gengar, que ele vai ficar. Então é aqui essa linha de cima ali do time, certo? Por enquanto, são esses os nossos Pokémons. Mas esses aqui não, esse aqui tem a mais. É do Lapras pra cima ali, né? Então esses são os nossos Pokémons mais preparados pro competitivo. Temos algumas opções, substitutas também, né? Tipo assim, as linhas de baixo. Então, ó, por exemplo, de fogo, né? Por exemplo, temos o Charizard, mas um, talvez, substituto de fogo é o Arcanine, que tá muito forte. Temos aqui o Golem, que eu acho que é os mais fortes de Pedra, mas também tem o Gigarit, que é muito bom. De Dragão, tem o Salamence e o Gyarados. De Água, tem o Empoleon e o Lapras. De Psíquico e Fantasma, tem o Gengar e o Cadabra. E de Grama, tem o Venossauro, né, velho? Existem dúvidas... Ah, em gelo também tem o Memo Swine, né? Cadê o Lapras aqui? Tem uma opção também, que é o Memo Swine. Que também pode ser um de gelo a entrar. E tem o Rapidash mais fogo. Desses aqui que estão aqui, eu acho que nenhum, né? Não tem mais nenhum Pokémon que a gente queira levar pro competitivo. Eu ainda não sei como é que vai ser a nossa equipe do competitivo. Eu não sei como é que tá a equipe das pessoas. Eu estou realmente bem ansioso pra isso. Mas, até domingo a gente vai treinar muito esses Pokémons. Tentar pegar o nível 100 com a maioria deles. Enfim, tem bastante coisa pra rolar aqui na série. Mesmo com essa semana tendo uma loucura por causa do GTA. A gente vai voltando aí aos pouquinhos pra jogar a Lenda dos Campeões. Beleza, jovens? Então assim, vamos terminando mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. E se não esqueça de avaliar, deixa no joinha favorito. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do Patofi. Até a próxima. E valeu!